A festa do Arthur Aguiar, né, gente, foi marcada por momentos que deram o que falar ao longo do reality show, ao longo do Big Brother Brasil. Ele, inclusive, cantou, né, gente, durante a sua participação e isso meio que irritou um pouco o Gustavo, que hoje, gente, é um dos principais opositores do Arthur Aguiar. E aí, gente, durante a festa aconteceram tretas entre o próprio, né, Gustavo, a produção do programa também envolvida e também o Arthur Aguiar. E, gente, envolvendo o próprio Big Brother Brasil, uma séria ameaça tá dando o que falar. A gente tem reportagem pra trazer pra você. É um assunto difícil, né, que realmente causa repercussão e que eu acho particularmente muito desnecessário. E isso tá acontecendo, né, nesse momento. Mas, primeiro, gente, eu queria trazer a reportagem da Ana Maria, né, o site da Ana Maria do UOL, que mostra a primeira irritação do Gustavo em meio a essa festa do Big Brother Brasil. No BBB 22, Gustavo se irrita e faz críticas à produção. Ninguém manda mais nada. Isso, gente, aconteceu porque o Gustavo disse que todos os itens da festa, especialmente as bebidas, não só as alcoólicas, mas também ali refrigerante e outras coisas, teriam acabado de maneira muito rápida. E aí o Gustavo começou a alfinetar, né, o Big Brother Brasil, que é um programa que recebe milhões de patrocínio, o que é, de certa maneira, grande verdade, e que tava poupando até em refrigerante. E ele disse que já tinha mais de uma hora que não estavam fazendo a reposição e que queriam que a festa acabasse mais cedo pra que o programa ficasse ainda mais chato. Lembrando, né, gente, que o Gustavo, ele entrou no programa pela Casa de Vidro, então ele acompanhou um trechinho da repercussão do Big Brother Brasil 22 aqui fora e aquela altura do campeonato, de fato, quando ele entrou, o programa tava sendo muito criticado. Olha só, gente, o que o Gustavo acabou falando em meio a tudo isso. O bacharel em direito não poupou críticas à organização, tentou pegar mais uma bebida e não encontrou, e disse Acabou tudo! Acabou tudo! E aí, na sequência, ele disse Acabou a água, refrigerante, vodka, acabou tudo e ninguém manda mais nada. Acho que eles estão achando que a gente tá no top 5. E aí, né, ele continua, prevendo, né, que poderia ser punido pela produção. Já já vão gritar, atenção, Gustavo, disse ele aí nesse primeiro momento, né, em que ele começa a se irritar com a produção do Big Brother Brasil. Mas se você acha que essa foi a única, né, situação que houve, uma irritação nessa festa, você está muito enganado. Isso porque, né, Gustavo e Arthur Aguiar tiveram outros momentos. Houve um instante em que, inclusive, o Gustavão acabou zumbando do Arthur Aguiar, sem o Arthur saber, né, de longe, zumbando da forma como o Arthur estava cantando ali, chegou a mudar o verso da música do Arthur Aguiar. E também a gente tem a história envolvendo aí essa ameaça que tá mexendo com o Big Brother Brasil. E a gente conta pra você logo na sequência. Antes, um recado rápido pra quem não tá inscrito aqui no canal. Pra fazer isso, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative as notificações pra estar sempre recebendo os nossos vídeos em tempo real. E você me encontra no Instagram. Olha como é fácil. Arroba jornalista Fernando Bordes. Terminando aqui o vídeo, me segue lá. Tem coisa bacana pra você sempre. Gente, o Gustavo, ele tá bravo, né? Porque o Arthur Aguiar foi aquela pessoa que indicou a Laís pra estar no paredão. A Laís foi eliminada com ampla rejeição dos votos. Claro que o Gustavo ainda não sabe que ela foi com 91%, mas ele tá triste, né? Ele tinha realmente ali a Laís como o equilíbrio dele. A gente tem, né, a situação que mostra, né? Gustavo revolta fãs de Arthur Aguiar após, né, deboche. Tudo acontece, gente, quando o Arthur, ele tá cantando aquela música, o sol, né? Que é, ô sol, vê se não me esquece, me ilumina, canto mal, né, gente? E aí, nesse momento, o Gustavo, ele muda o refrão enquanto o Arthur Aguiar tá cantando e diz, ô sol, vê se te elimina. Ele diz, vê se te elimina logo aí, elimina do jogo, elimina do programa. Porque, claro, o Arthur Aguiar, nessa altura do campeonato, ele é a pessoa, né, que faz com que o Gustavo, ele fique realmente numa situação complicada. Porque o Gustavo, ele diz que quer ser o jogador, mas aí ele encontrou, né, digamos assim, um adversário à altura pra fazer esse jogo com ele dentro da casa mais vigiada do Brasil. Então, ele vai ter realmente que, né, é tentar achar um equilíbrio. Ainda, gente, dentro do Big Brother Brasil, o Arthur, ele se irritou, tá, gente, com o Gustavo. A gente tem uma matéria publicada pelo SAG da revista Contigo, tá aí. Arthur Aguiar se revolta com o Gustavo e ameaça. Não vou aceitar isso. Novamente, gente, o Arthur, ele trouxe de volta aquela situação no jogo da discórdia. Onde o Gustavo, ele disse que, né, o Arthur Aguiar, no momento em que eles tiveram uma briga juntos no programa. Naquele momento, o assunto da briga era o Lucas, né, porque o Lucas supostamente teria traído o Arthur Aguiar em relação àquela situação envolvendo o Arthur e o apresentador Tiago Abravanel. Porque eles tinham ali uma espécie de acordo de que o Arthur não votaria na eslô e, em compensação, o Lucas também deveria proteger o Tiago. O Gustavo foi lá, se meteu nessa treta toda e houve, né, um instante em que o Arthur Aguiar, ele abre os braços, né, e fala Olha, você fica falando que eu tô inventando coisas, distorcendo coisas, mas todo mundo que fala isso tá indo pro paredão e tá saindo. E aí, né, eles tiveram a treta, o Gustavo segurou, esperou o momento certo, né, pra levar isso para o jogo da discórdia. Trouxe, né, a situação para o jogo da discórdia. O Arthur Aguiar, naquele primeiro momento, ficou caladinho, chorou na madrugada, né, na véspera do paredão da Laís. Só que agora, né, viu que a Laís saiu, então ele cresceu e sabe que, de fato, o público aqui fora tá com ele nesse momento. Então ele se vê, né, mais poderoso, digamos assim, pra brigar com o próprio Gustavo. E aí eles dizem isso, né, Arthur Aguiar se revolta com o Gustavo e ameaça. Não vou aceitar isso. A questão é que as pessoas falam que toda hora você fala que tiram de contexto. Se você falar cem vezes essa frase, eu vou falar cem vezes que você tirou de contexto. Explicou, né, o Eliezer que tava nesse bate-papo com o Arthur Aguiar. E aí ele disse o seguinte, o Arthur pro Eliezer, né, eles estavam, claro, mencionando essa fala do Gustavo. Não vou aceitar esse negócio. A minha conversa com ele, que eu quis dizer, todas as pessoas que me apontaram coisas que eu fiz e não fiz, todas saíram, todas as pessoas que me apontaram que eu fiz, elas saíram. Não estou falando que elas saíram por isso, mas com certeza isso contribuiu. O Arthur Aguiar também disse que sentiu, né, no grupo Lollipop uma vibe boa. Vocês estavam muito tranquilos, numa vibe de boa. Esse contraste era muito sinistro. Vocês eram tão fechados entre vocês que não perceberam. Disse aí, né, o Arthur Aguiar, tentando explicar aí pro Eliezer por que, né, que as coisas foram acontecendo da forma como aconteceram. A gente acompanhou, né, aí o Big Brother Brasil, tudo o que acabou se sucedendo, né. E agora, Arthur Aguiar, tá, vai bater de frente aí com o Gustavo. Será que ele vai, né, de repente, gente, colocar o Gustavo no paredão, né? Olha só, e aí a situação triste do jogo, gente, que é essa daqui, matéria publicada pelo site TV Prime. Gustavo deixa fãs de Arthur Aguiar revoltados após o deboche, né, e tá sofrendo ameaças. Só que, gente, algumas pessoas nas redes sociais estão passando e muito do ponto, tá, gente? O jogo é o jogo, aqui fora é aqui fora. Estão escrevendo coisas absurdas sobre o Gustavo, algumas ameaças a ele, né, quando chegar aqui vão fazer coisas com ele, ameaças realmente de tirar a vida do rapaz, ameaças contra a família e, gente, isso não é legal. Independente pra quem vocês torcem, isso é realmente um absurdo, é muito triste. Abalo reality show não é esse tipo de jogo que a gente que gosta do Big Brother Brasil, a gente quer ver. Se você é fã, gente, vai lá pela coerência, vai pelos argumentos. Ah, o Arthur joga melhor, o Arthur é quem tá fazendo a jogada mesmo, tá sendo coerente. Não ficar fazendo esse tipo de coisa aí na rede social, porque isso é realmente um grande absurdo.